As músicas vão do rock ao sertanejo, sem nenhum preconceito. Na verdade, a intenção aqui é justamente ignorar o preconceito. Gabriel é prova disso. O aluno é deficiente visual, mas não considera isso um problema. Olha, eu não diria que tenha nenhum problema, porque eu aprendo rápido. Se não há vezes uma coisa assim, eu gravo para sempre. Não é difícil para me esquecer a coisa. Eu aprendo muito rápido as coisas. Entoando clássicos de Beethoven... Ou músicas populares da nova geração... A orquestra encanta pela harmonia. Crianças e jovens aprendem com a música muito mais do que notas dispostas em uma partitura. Aqui, o maior aprendizado é sobre cidadania. A música, indiretamente, ela proporciona outras questões. Não só mesmo a questão de pegar o instrumento, fazer a sua música. Mas a gente pode ensinar através dela os valores, né? Respeito. Um pouquinho da questão de ter paciência também, né? Entrar na hora certa para tocar. Você viu aqui que tem trocas, por exemplo, sai das cordas e madeiras e vai para os metais. Então, eles têm que respeitar aquela hora lá do 1, 2, 3, 4 e entrou tocando. Eles acabam criando uma disciplina para eles. Eles se desenvolvem assim como seres humanos sensíveis também. E as amizades conquistadas aqui ultrapassam a barreira musical. Stephanie toca flauta há um ano no grupo e dedica-se à orquestra. Muitas vezes eu fico muito treinando em casa. Legal, divertido e também eu tenho vários amigos aqui. Há dois anos e meio, formou-se aqui o grupo que hoje se chama Orquestra Estudantil do município de Ijuí. Duas vezes por semana, eles se reúnem aqui para entoar ritmos e sinfonias. Em breve, um DVD deve ser lançado para apresentar interpretações deles. O DVD deve conter interpretações da orquestra para músicas clássicas e populares. Para o professor de música, o registro deve servir como divulgação de um trabalho que utiliza a música como forma de enaltecer o respeito e a cidadania. O respeito já é uma questão de se trabalhar um valor. E é isso que se precisa hoje em dia na sociedade. A gente vê muita violência, muitas coisas ruins acontecendo. E o que a gente quer através da música? Transmitir esses valores. Talvez a gente vai conseguir, não que a música tenha um papel de salvar o mundo. Ela não vai conseguir sozinha se todos não se conscientizarem. O que precisa então? É um começo. A gente está sendo aquela história do beija-flor. Uma gotinha querendo apagar uma fogueira enorme. O beija-flor está lá fazendo a parte dele. Os beija-flor estão aí. O amém. Legenda Adriana Zanotto